O único projeto votado nas comissões de transporte e de turismo foi aprovado nesta quinta-feira. Ele autoriza a outorga de escritura pública de compra e venda de imóvel alienado pelo programa habitacional para atendimento à população de baixa renda do município. Agora, segue os trâmites da Casa Legislativa. O presidente da comissão de transportes aproveitou para lembrar de uma agenda importante para a próxima semana. Uma importante reunião que nós teremos na semana que vem, onde dois secretários diferentes, o secretário do Meio Ambiente e Planejamento, estarão aqui na casa para, juntamente comigo, com a vereadora Silmara e com o vereador Maurício, discutir importantes assuntos para a cidade, dentre eles a questão e a discussão da arborização, como a gente pode construir uma cidade mais arborizada, com mais árvores e, consequentemente, mais qualidade de vida para todos e para todas.